E a gente abre a edição de hoje mostrando que no último dia antes da Páscoa, mais uma vez, né? Muita gente deixou pra comprar os tradicionais ovos de chocolates na última hora. Em Aracatuba, o corre-corre foi grande neste sábado. Até ontem, ninguém ia ganhar chocolate na casa da Elisete. Mas pelo carrinho dá pra ver que na última hora ela mudou de ideia. O poder aquisitivo tá difícil pra todos, só que chegou na última hora, não tem como. Uma criança e as minhas cílias também não tinha como deixar. Vai levar quantos aí? Cinco. A dona Josefina também não quis deixar a data passar em branco. Veio no supermercado só pra comprar chocolate. Tem que comprar, né? Eu descobro. Aí o ovo. Ele já espera, porque todo ano eu dou. Agora esse ano passar em branco, né? Falei, não dá. Mesmo tendo deixado pra última hora, muita gente não tem levado o primeiro ovo de chocolate que encontra pela frente. Até na correria, na véspera da Páscoa, o consumidor tem priorizado a economia. Por isso a gente encontrou o pessoal assim, de olho na tabelinha de preços. Vale até calcular tudo no celular. Tem que fazer o que pode, afinal o ovo de chocolate está até 8% mais caro em relação ao ano passado. Pesquisei, porque tem bastante diferença de preço nos supermercados. Fui em uns 3 mercados, eu tô pesquisando, vou levar o mais em conta. Dá pra gastar desse jeito? Não, não dá pra gastar. Tem gente que vai variar e não vai levar apenas os ovos de chocolate pra presentear nesta Páscoa. O importante mesmo é agradar todo mundo. Eu levei caixinha pra dois netos, né? Esse aqui, meu marido comprou pros netos dele. E eu comprei coelhinho pros netinhos meus. Tem que dar um jeito pra todo mundo ganhar chocolate. Tem, todo mundo tem que ganhar, né?